Mulher tem um homem muito rico que vai ajudar o seu marido. Tem um homem que tem uma condição financeira muito boa. E esse homem vai ajudar tanto o seu marido. Tem um empresário assim ó, que Deus vai colocar no caminho do seu marido. E esse homem vai ajudar o seu marido, ele vai fazer um teste numa conversa. Ele vai testar o seu marido, ele vai achar por bem, confiar ao seu marido um cargo de confiança. E a partir disso mulher, a vida financeira de vocês vai mudar. Dívidas serão pagas. Eu vejo vocês arrumando a casa porque é desejo do teu coração arrumar esta casa. Eu vejo você podendo comprar coisa nova porque é desejo do teu coração fazer isso. Há uma necessidade mulher dentro da tua casa que assim diz o Senhor, eu vou suprir. Por causa do salário que eu vou colocar nas mãos do seu marido. Tem um homem que tem muito, muito dinheiro. Esse homem é muito rico, é um empresário. E ele pode, ele vai ajudar o seu marido porque assim te diz o Senhor. Eu tenho pra dar, eu tenho tesouros escondidos na mão dos meus nessa terra pra ser liberada pra os meus servos e as minhas servas. E assim será na vida do seu marido e vai te causar assim muita alegria. Creia em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém?